O que é o trânsito de trânsito? O que é o trânsito de trânsito de trânsito? O que é o trânsito de trânsito de trânsito? O que é o trânsito de trânsito de trânsito de trânsito? Pensa logo o que? É, todo mundo está cansado de saber que usar o celular no trânsito é proibido. Agora o que chama a atenção de muitos motoristas é que não é difícil encontrar os agentes de trânsito com o celular na mão. De acordo com a SMTT, a explicação para isso é que os smartphones agora são instrumentos de trabalho. E o supervisor adianta, o uso dele é indispensável. A atividade principal, um, é a notificação de trânsito, a gente usa para notificar veículos. Utilidade, dois, a gente usa para fazer consulta de veículos que porventura tenham alguma restrição na cidade. E o terceiro ponto é a passagem de situações que estejam ocorrendo no trânsito, para a nossa estrutura de comunicação, para dela passar para as redes sociais, para a comunidade ficar ciente.